Agradeço a Deus por ter voltado, né, depois de quase 20 dias, né, eu estava com saudade já, só torcendo de fora, isso é difícil pra caramba, né, mas assim, claro, a gente não voltou com vitória, a gente ficou muito triste, muito chateado pelo resultado, né, mas agora temos que esquecer o jogo passado, né, temos um jogo importante aqui dentro de casa, novamente contra o Motoclube, né, então temos que acertar aquilo que nós erramos, né. Todo o nosso pensamento, todo o nosso trabalho está sendo direcionado para esse jogo contra o Motoclube, que está num bom momento, mas a nossa equipe também estava num bom momento, mas tropeçou, agora temos força, temos motivação pra dar a volta por cima. O nosso elenco é muito reduzido, né, então agora melhorou com a chegada do André Penalvo, que está, é um jogador de muita força, muita disposição, está com o pezinho um pouco acima, mas com o trabalho ele vai chegar no ideal. O Marco, que é um jogador tecnicamente que é indiscutível, né, mas também o Marcos está com a falta de ritmo de jogo, já que o Marcos não vinha atuando, né, então nós estamos analisando bem e vamos decidir o que será melhor.